Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 27º capítulo da nossa série O Olho de Horus, que está fantástica, fantástica, fantástica. Eu espero que você também esteja gostando e aprendendo bastante, ou então passando para aquelas pessoas que você gostaria que falasse sobre esse assunto, entendesse esses assuntos, porque aqui está muito, muito bem explicado. Vamos lá então, continuando na nossa sexta parte, que é essa cara, a máquina quântica de cristal. Vamos lá. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem, né? Por intermédio do amor, só transcende e evolui. O amor é neutro, não tem polaridade. Vibra em elevadíssima frequência. Sua energia, que não tem massa, pertence ao plano espiritual e mental. É além do mental, né? Onde existe de acordo com a vontade do observador. Para entender este lugar misterioso, voltemos no tempo, até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando o Imhotep começou a primeira etapa de secara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical, na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do concreto, do complexo. Granito é muito duro. Uma dureza de nível 8. Com a profundidade de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas. Uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com o conceito que se chama de antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se em uma realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Por alguma razão, o acontecimento físico ou metafísico que buscavam, o fato é que o poço é muito profundo, e que apesar de ter suas paredes de pedra maciça, talhada em uma plataforma de granito, as paredes foram forradas com os primeiros ladrilhos usados pelo homem. Pela primeira vez, foi usado um módulo repetido uniformemente. O primeiro ladrilho de rocha para ser usado em grandes obras. O mais extraordinário é que não eram de rocha cortada, mas fundida. No rio Nilo, perto das cataradas de Aswan, na ilha de Sehrel, foi descoberta uma lápide com hieróglifos, talhada pelo sábio Imhotep. Contém a fórmula química para fundir com um concreto, que depois de seco, adquire a aparência e a resistência de uma pedra. Uma equipe de cientistas franceses, dirigidas pelo químico Joseph Davidovits, PhD em polímeros, descobriu que a mistura produz um aglomerado com um grande número de cristais de quartzo, elemento com capacidade de produzir eletricidade e amplificar os sinais mentais, fazendo vibrar suas moléculas. Os egípcios jogavam em moldes conchas trituradas de crustáceos e fósseis encontrados à vontade nas planícies de Gizé. Areia com alto teor de quartzo e abomínio, pedra pomes previamente queimada, saia de natrão e água. Espero que minha dublagem esteja boa. A mistura produz uma soda cáustica que reage com o alumínio do rio, produzindo o aluminato de sódio. Acrescentava-se crisocola, um silício que a converte em um silicato sódico de alumínio e finalmente acerniato de sódio como acelerador integral. Foi a descoberta do PhD. Com esta combinação parcialmente decifrada, fundiram os blocos de pedra para seus templos e pirâmides. Utilizaram os primeiros a ser fundidos como forma para os novos, conseguindo tal exatidão nas juntas que não deixa espaço sequer para a passagem de uma carta de baralho. Uma vez forrado o poço, a 30 metros abaixo da terra, perfuraram na rocha sólida um imenso complexo de corredores e câmeras. Escavaram um número progressivo de câmeras em direção aos quatro pontos cardeais. Há também quem diga que pareça um processador. A primeira encostada no poço, duas para o leste, duas para o oeste, quatro para o norte e cinco para o sul. Cada grupo de câmeras produzia em seu interior uma frequência diferente de sons, cada vez mais alta e que estavam dentro do campo eletromagnético da pirâmide. Em cada câmara, havia milhares de vasilhas de alabastro que vibravam em sintonia com a mesma nota da escala musical. As formas das vasilhas e dos líquidos determinavam em que nota musical ou frequência de vibração se sintonizava à câmara. É incrivelmente fantástico. São obras lá do plano extrafísico. A nota Mi ressoava em cinco câmeras, nota de entrada para a maioria dos iniciados. Aqui vibravam por cima da nota Ré, que era a frequência em que chegavam. Fá vibrava nas anilhas de quatro câmeras. Sol vibrava em três. A nota Lá utilizava as duas câmeras no lado oeste. Na câmara principal da pirâmide, em um sarcófago de apenas uma vasilha de alabastro, os mais altos iniciados alcançavam a nota Si e dali acendiam a dimensões superiores. Estes espaços são chamados de câmaras azuis, pois seus muros estão decorados com os primeiros ladrilhos de cerâmica da história, azulejos em diversos tons de azul turquesa. Em seu interior, uma dupla de iniciados, sempre um homem e uma mulher, levitavam sintonizando-se com níveis de vibração cada vez mais altos. Emotep escreveu no Caibalion que a sétima lei do universo diz que tudo tem gênero, tudo tem sua parte feminina e masculina. O gênero se manifesta em todos os planos do universo, deste nosso universo, dual polarizado, universo mental. Ao entrar nas câmaras aos pares, os iniciados da escola de mistérios atingiam um equilíbrio, uma neutralização de seus campos eletromagnéticos pessoais, porque os do homem giram no sentido horário e os das mulheres no sentido anti-horário. descobriu-se que estes ladrilhos de cerâmica têm características de supercondução, não oferecem resistência a uma carga elétrica. Certamente, quando todo o complexo entrou em operação, a coluna ondulatória modificou suas moléculas e estas se tornaram neutras. A tecnologia e a mistura química para produzir o azul da cerâmica foram inventadas por Imhotep, a famosa pasta egípcia, que é uma mistura de bicarbonato de sódio e sílica, potássio e bicarbonato de cobre, dentre outras substâncias, que lhe dá a característica azul turquesa egípcia, utilizada em objetos cerâmicos até os dias de hoje. A cor azul revolucionou a história. A cerâmica está posicionada simbolizando a coluna vertebral perto do símbolo que simula a coluna vertebral humana, Jet, né? E Pitá atinha em seu bastão de poder. Simboliza a coluna vertebral, que é o bastão de força, de poder, que representa a nossa coluna vertebral. A vara de Pitá. Como a gente falou já nos outros capítulos, é a mesma forma utilizada nos capítulos que transmitiam a energia das pirâmides para utilizá-la nas ondas eletromagnéticas por onde levitavam os pesados blocos de pedra. Os sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus tinham conhecimentos tecnológicos bem avançados para produzir estes fenômenos físicos ou para cozinhar o esmalte das peças de cerâmica em fornos capazes de atingir a mil graus centígrados. Nestas salas foram encontradas imagens em alto relevo sobre pedra, como esta do faraó de Ozep, no ritual do Zep-Tep, a cerimônia de renovação e simbolizava o seu poder sobre o Alto Egito. Em Saqqara, também foram encontradas esculturas que se destacam pela perfeição dos seus olhos de cristal, como os escrivas sentados ou o sacerdote Kaper, uma forma de arte que só existiu nos primórdios da civilização e que nunca foi repetida em todo o desenvolvimento posterior humano. Na direção norte, construíram acesso ao complexo subterrâneo, do fundo do poço sai uma longa escada ascendente, interrompida por passagens horizontais que chegavam até a superfície. O que será que será que será que tem lá? Que fantástico, né gente? Isso está muito legal. Espero que você esteja gostando. Se gostar, deixa o like para ajudar o vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a você. Até mais.